Música Falta em Morrocaitemrua, bambora extensão as e a Centro Saúde Veracruz. Chefe Centro Saúde Veracruz declara daudão nem a em Morrocaitemrua atua tende paciente com mora extensão as e a Centro Saúde refere lá iham relaciona com a situação e a Centro Saúde refere lá iham pedido para o Serviço Saúde Municipio de Lili atua responde urgente, mas Beto agora se dá o que resposta. Está tendo que estar em Centro Saúde Internamento e a lista em Morrocaitemrua, em Morrocaitemrua, a Morrocaitemrua, o suficiente ela responde para a necessidade de internamento não, só que em Morrocaitemrua até a data se dá o que é. Liliu captopril, no simastatin. Mas que ruanei lá iham, a ver lá os, idanei ansa, barra era, para tu la consulta, la consulta lá iham normal, tratamento lá iham normal. Se paciente nevema, necessari liu, portante liu, atuza a Morrocaitemrua, amiciar o que vai ao Hospital Nacional Gidwaldares. Ida, cona, ba, captopril, ne, moras, a tensão, as, ida, simastatin, ba, moras nevema, co, emadei hipercolesterolemia, dean colesterol, as. Aze, fula, nenona. Até a data se, é, é, pedido, ba, mas, mai laia, duni. Estou ca a Morrocaitemrua, que era suzi governo anterior, no iro orçamento retificativo, tina rihonrua, ruanul, lula e sintolu. Governo da Siané, aloca o na orçamento, toco nemba, ministério saudi, atuza a Morrocao pedido urgência. Mai beto agora a Morrocaitemrua, se da octo, o Timor-Leste. Celina López, Dilma Suzete, Xemen. Amén.